Twitter envia ofício a Alexandre de Moraes em resposta a pedido do Congresso dos Estados Unidos. O ex-respondeu ao Congresso dos Estados Unidos enviando um ofício direcionado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF do Brasil, Alexandre de Moraes. O documento solicita acesso a todas as ordens emitidas por morais relacionadas à moderação, exclusão, suspensão, restrição ou redução da circulação de conteúdo. Bem como a remoção ou bloqueio de contas e ao desenvolvimento, execução ou aplicação das políticas de moderação de conteúdo da X-Corp. O pedido evidencia questões de liberdade de expressão e regulação da Intranet, colocando em destaque a importância do diálogo entre as entidades governamentais e as plataformas digitais. Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. É meus amigos, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. E até a próxima!